Mas essa chuva que está vindo, pessoal, e que começou a ser registrada na semana passada, é uma chuva fraca. Não é uma chuva significativa, volumosa, a ponto de reverter a situação de baixa dos reservatórios. O racionamento de água em Rio Preto completa cinco meses na semana que vem e sem previsão de término. Um levantamento feito pelo SBT revela que a maior cidade da região está em uma lista com outros 24 municípios paulistas que enfrentam suspensão no fornecimento de água. Da uma da tarde até as oito horas da noite não tem nenhuma gota d'água na casa da Amanda. Tem que separar água, balde, lavar louça, fazer almoço na correria para deixar limpo. Na hora que acabar a água não tem mais o que fazer. O pior é que o transtorno enfrentado por ela e outros 100 mil moradores de São José do Rio Preto não tem previsão para acabar. A gente gostaria muito que tivesse uma sequência de chuvas sem esses longos períodos de estiagem para que então a gente pudesse começar a estudar essa redução progressiva. A estiagem começou em abril. Em maio já foi preciso racionar o abastecimento em pelo menos 25 cidades paulistas. Esta é a pior seca dos últimos 91 anos e as últimas chuvas não foram suficientes para resolver o problema. Mais de 2 milhões e 100 mil moradores no estado de São Paulo passam pela dificuldade de não ter água. Em Bauru o rodízio é de 24 horas com água e 48 horas sem. Em Valinhos a represa está praticamente seca. Está difícil para todo mundo, né? Não é a situação, é a falta de chuva. Enfim, é todo um processo aí que a gente tem que cada um fazer a sua parte. Em Araçoiaba da Serra, uma nova estação de tratamento d'água acaba de ser entregue e a expectativa é diminuir os impactos da crise hídrica. Na Grande São Paulo, os reservatórios estão em estado de alerta. No último sábado foi registrado o pior índice desde 2016. O sistema da Cantareira opera com menos de 30% da capacidade. Em Rubinéia, a seca é tamanha que as ruínas de uma cidade inundada 50 anos atrás apareceram no rio Paraná. Nós vamos sofrer muito nos próximos dois anos ainda. Isso se as chuvas ficarem na média ou acima da média histórica. Aí sim vai melhorar o reservatório. Até porque, pessoal, só para quem está em casa conseguir entender que o climatologista explicou para a gente. Não basta chover que o nível vai subir automaticamente. Pelo contrário, o solo está muito, mas muito seco. Então, antes da água voltar a ficar acima da linha de terra, o solo tem que absorver toda essa água, tem que ficar úmido novamente para só então, depois, a gente conseguir observar a elevação do nível dos reservatórios. Quer dizer, a gente observou nas imagens vários pontos do estado de São Paulo enfrentando problemas por conta dessa estiagem. A nossa região é uma das mais castigadas quando o assunto é o nível dos reservatórios. Já fizemos várias reportagens sobre isso. E o que deixa a gente meio preocupado é o seguinte. Por mais que tenha essa previsão de chuvas mais intensas agora de outubro, novembro e dezembro, ainda precisaríamos de uma chuva muito acima da média para realmente voltar aos níveis anteriores a essa estiagem. Caso contrário, a gente vai enfrentar mais alguns longos meses até que tudo volte. Mudança climática, reflexos da ação do homem em relação ao meio ambiente. É aquilo que a gente fala, o meio ambiente não perdoa, viu, gente? Não perdoa. Tudo que a gente faz de ruim e faz de forma desordenada com o meio ambiente, o meio ambiente acaba devolvendo de forma ainda mais intensa para a gente. É bom pensar nisso, viu?